Sim, doutor Nelson, me sepabou um quadrado como é que a Assembleia... É, Nelson, uma pergunta, antes de mais, muito obrigado por a oportunidade do público para ele, no sentido de que tu tens que dar-se algumas questões, algumas dúvidas que estão para a ir à volta do funcionamento da Assembleia. Primeiro, ele falou como é, nos termos de não-constituição. Então, falou como é, no artigo 59, de não-constituição. Então, como já falou, órgão de soberania. E órgão de soberania de Guiné-Bissau, o que tem a Assembleia Nacional Popular, o que tem a Presidência da República, o que tem o Governo, o que tem os tribunais. Ok? Mas, se o Mano não falar de um órgão de soberania, é o caso da Assembleia, se o Mano não falar nos termos do artigo 59, de não-constituição, que está contando o cargo de órgão de soberania, e se o Mano não tem mais a ver com um dos órgãos de soberania, que tem a ver com a Assembleia Nacional Popular, aquilo é o que não vai falar dele. Se o Mano não falar, como é que a Assembleia está a funcionar? Muitas das vezes, dentro do confundo, no nosso sistema que não tem, nunca é que eu tenho eleições para eleger o Primeiro-Ministro, nunca é que eu tenho eleições para eleger o Governo, eleições que não estão em acordo com o nosso sistema que não tem, no sistema semi-presidencial, não estão a eleger os deputados. Não estão a votar para os deputados. partidos que estão a concorrer a eleições, e que são deputados que estão a concorrer partidos que estão a concorrer a eleições legislativas, para eleger deputados de forma de parlamento. E partidos que têm o maior número de deputados, normalmente, é o que o Presidente da República estão a convidar, estão a falar, olha, por ter ganho eleições, Mano convidou para dar o nome para ser o candidato do Primeiro-Ministro com vista à formação do Governo. Melhor, o partido que estão a convidar para dar o nome de um alguém que não vai ser o Primeiro-Ministro para formar o Governo, e estão a convidar em função do resultado eleitoral, também, e também interpretado a configuração de que deputado na Assembleia. Não basta só ganhar eleições, no princípio, ganhar eleições na verdade, mas pode ter uma maioria no Parlamento, na casa ali, que não garantiu uma estabilidade governativa. Como é que a estabilidade governativa está garantida? Porque o Presidente da República cá não convidou para formar o Governo, se exibir como o Governo, que o Governo não vem cair na Assembleia. Então, aí tem que ter uma garantia de estabilidade governativa no Parlamento. Tem que segurar, como é que tem maioria, em termos de número de deputados, que todo o instrumento de governação que o Governo tem, tem que aprovar, e passa. Senão, isso é um desperdício da parte do Presidente da República, convidou um partido só pelo facto de ganhar eleições, se é que tem maioria na Assembleia. É que manda DSP, na altura, onde é chamado depois de eleições de março, e se viu como enganha-me, é que tem maioria, para garantir uma estabilidade governativa na Assembleia, onde o Presidente da República chamar, e vai formar um acordo de incidência parlamentar que há pouco não tem mudança, para poder garantir maioria na Assembleia, que não garantir estabilidade governativa, para todos os documentos que não adicionem, agora que a Junta está votado e passa, que ele é que o PNC dá nome, que é acordo de incidência parlamentar, e forma o Governo. Ok? Mas, suma, porque, respondendo a boa pergunta, depois de pequenas considerações, sobre o funcionamento da Assembleia, é hora que, depois de eleições legislativas, o Governo formar a Assembleia, sem funcionamento, não há bem para o regimento, que tem a partir do artigo seguinte, que a legislatura tem duração de 4 anos, ou seja, eleições que não vai na março, e deveria ter duração de 4 anos, e não vai ter 4 anos, então, a legislatura tem que ter uma ou outra situação normal, que pode obrigar a fazer eleições antecipadas, mas não tem que fazer votos, não tem que pedir, suma, duração de legislatura é 4 anos, para a legislatura que começou no março de 2019, e dura 4 anos. Bom, mas na cadeira de legislatura, também, suma e de 4 anos, ele tem iniciado no mês de novembro, isto é no artigo 56, ou seja, durante 4 anos, cada ano, o Parlamento termina 4 biasas, o Parlamento termina em novembro, termina em fevereiro, termina em maio, termina em junho, essas sessões são obrigatórias. Mas, repito mais, cada legislatura tem 4 anos, mas cada ano a Assembleia tem que ter reunido em novembro, e ter reunido em fevereiro, e ter reunido em maio, e ter reunido em junho. A legislatura que começa, que causa e resulta de eleições, em março de 2019, e deve ter reunido na primeira sessão, em novembro, suma que está na lei, nos termos do artigo 26, que está falando de reunião da Assembleia Nacional. E deve ter reunido em novembro, e que a reunido, e a legislatura deve começar em novembro, a sessão parlamentar deve começar em novembro, e que houve reunião em novembro, e deve ter em fevereiro, e que a tem, e deve ter em maio e que a tem, só gosto que é possível de nós termos no mês de julho, e começar dia 29. Mas há tempo que há vários fatores que nem caberam de pé no nosso alívio. Só desta vez que é possível, não. E suma que a Comandante de Interno falou que é reunião que vai começar dia 29, e com vista à prova de quem tem a maioria, não. E não trata de uma sessão desse ano, que é obrigatório. Só uma grande fala cada ano e quatro dias, que não tem que reunir. Mas só não tem reunião em novembro, não tem reunião na fronteira. Não tem reunião, não tem reunião em maio. Não tem reunião, não tem reunião em maio. Não tem reunião, 8 mil no junho. Que eu comecei na barrada dia 29 de junho, que não vai ir para 30 dias. Que lá que o Pui não está ali, mas tem sessão e tem azenda. Ele é levado manga de ponte, mas para chegar na reunião de sessão, é bom para explicar a parte. Primeiro, Mesa Toruli, iniciativa de presidente da Assembleia. Então, convocar reunião de mesa e preparar o projeto de ordem do dia e discutir o nível de mesa. Então, sair de mesa e ir para a conferência de líderes e vai discutir. Então, sair de conferência de líderes e ir para a comissão permanente e vai discutir. Só na comissão permanente, lá que está saindo uma agenda que date de reunião de plenário. Aqui é a qual aconteceu a última reunião da comissão permanente. Ele é levado uma agenda que sai na reunião de mesa, que vem para a conferência de líderes e vem para a comissão permanente. E na comissão permanente, não discutir, tem um debate, um atorado e acalorado debate de que não vem chegar à conclusão de tisse pontos que não terem na agenda, com exceção da situação do programa de governo. Porque em relação ao agendamento do programa de governo, e que houve consenso, porque a bancada parlamentar do PAGC tem de como um programa do governo que podia entrar na agenda. Bom, se uma plenária que discutia na agenda é definitiva, ele não quer entrar na pera de tempo. Não fala o quê? Recurso não vai para a plenária. Na plenária é o atorado de ouve e sim na agenda. Porque tudo o que acontece aí, tanto reunião de mesa e proposta, reunião de conferência de líderes e proposta, reunião de comissão permanente e proposta, a agenda está vindo definida em definitivo na sessão parlamentar. É que manda a nossa lei dia 29. Projeto da agenda apresentado. Não discutir. A maioria de deputados pediu e tem que estar a azendar o programa do governo. Aquilo que põe o programa do governo. Entra. Suma que lei está a falar. Ora que entretem que passa para o primeiro ponto. Aquilo que põe a azendar e passa para o primeiro ponto. E discutido. A bancada, ao contrário do PAGC, que concorra com o azendamento. Mas somente de minoritário. Coruntem. E votado. E azendado. E discutido. Aquilo que põe o nosso talento. Mas o PAGC começou no dia 29. Nós obtenemos 6 pontos. Primeiro ponto. E tem a ver que o programa do governo. Aquilo está ultrapassado. Segundo ponto. E tem a ver que a análise de problemática da pandemia do novo coronavírus. Que Covid-19. Aquilo está. Estou ultrapassado. Terceiro ponto. E tem a ver que a análise de situação política do país. Aquilo que discutido durante 3 dias e debatido. Projeto de resolução. Estelha. Em princípio pedir apresentado aos. Mas. Suma sexta-feira a gente está a sair média. Para aqueles que não vai para o interior. Suma não no caso. Não é? Porque nós é deputados de interior ou não vai para o interior. Aqueles que não vai para a igreja. Pronto. A gente está a sair média. Então. E que é possível. Peço. Resolução apresentada aos. Mas. Suma sexta-feira não a sair. Por exemplo. A conclusão está a sair. Suma sexta-feira não a apresentar. Não a discutir. Conclusões que chegam durante 3 dias de debate de situação política do país. Recomendações que estão lá para o governo. Para outros interaços. Não é bem. Gente. Não é eleitorado. Não tem não oportunidade. Tanto em cima da diáspora. Olha cálculo. Projeto. Que não havia apresentado na segunda-feira. Cálculo. Conclusões que chegam. Durante 3 dias de intenso e calorado debate sobre situação política do país. É. Suma que me pensei. Tenho a oportunidade de assistir. Bom. Depois. A gente ainda não continua. Porque. Essas são uma que valem para 30 dias. Depois ainda vem. Discussão de nomes. Gente que não vai para o Conselho Estado. Depois ainda vem outro ponto. Criação de uma comissão parlamentar. Tem que irto. É. É. Depois ainda vem. Na linha e na linha. É. É. Nesta linha. É. 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 Morte do Cidrão de Babaldé. É. Na que manifestação gigantesca. É. 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 de detenção do DOCA, também entre a situação de Ndinho. E o último ponto tem a ver com a apresentação, discutei a votação do orçamento da Assembleia Nacional Popular, se não é possível a Assembleia, que tem esse orçamento próprio, o que tem a ver com o orçamento geral do Estado. Esse exemplo que nós temos, em tensão, e nós temos a descrição, durante dias, porque se são aí para 30 dias, e com o Zanino 29. Então, se tem mais... Resumindo, a sessão começa dia 29, a quarta sessão, que é culminar com o programa de aprovação do orçamento. Eu posso fazer um resumo, desde dia 29 até dia 10, de situações que eu discuti, um resumo mais pequeno mesmo. Muito rapidamente. De dia 29 a osso, é analisado só três pontos. Programa do Governo discutido, e tem um intenso debate à volta do Programa do Governo, e acaba para aprovar o primeiro efeito de deputados, enquanto a Assembleia Nacional, suma que lei está falando. E o Programa do Governo, agora que é aprovado, está aprovado mediante uma resolução, e que resolução está bem para a promulação, depois está bem para a publicação. A cerveja ainda foi lá no ano de uma parte publicada de uma boletina profissional, que tem a ver com o Programa do Governo. O Programa do Governo é um instrumento de governação de um partido, ou seja, o Programa Eleitoral de Madem 15, de PRS, de APU, aquilo é que transforma em um único documento que está chamado Programa do Governo. E é Programa do Governo para quatro anos. O Programa do Governo acaba para dois ou três dias. O Programa do Governo acaba para um ano e para quatro anos. Ou seja, é o atual Governo e faz a junção de Programa Eleitoral de diferentes partidos que de toda forma gostam de nova maioria parlamentar e resultou num documento que está chamado Programa do Governo para quatro anos. Nós, setores prioritários, está lá a componente social, educação, saúde, infraestrutura, agricultura, e bem lá tudo. então, durante quatro anos, cada ano o Governo não é tchubi, que ainda prioriza para concretizar. É o nosso cálculo no papel de deputados. Se o monó a prove, é que manda a falar, desculpa, é fundamental a discussão e a aprovação do Programa do Governo. Porque tudo que é que não prometeu no eleitorado durante a campanha tem que refletir no Programa do Governo. Na discussão do Programa do Governo, tem que estar atento todas as necessidades que tem, não fazia questão para entrar naquilo instrumento para o Governo durante o período de quatro anos. E cálculo não vai ser o papel de deputado. O papel de deputado é para fiscalizar a ação governativa. Ou seja, o que é permitido que vir o Programa do Governo para quatro anos, durante a execução do Programa, em período de quatro anos, o deputado tem que estar atento e acompanhar-se contra o que o Governo programa e projeta para realizar num espaço temporal de quatro anos, se este ano cumprir. Então, aquilo é que eu vou obrigar na hora que nós estamos ali para chamar a atenção e isto, vou permitir isto, vou fazer, não sei o que é. Aquilo é que eu vou falar de colegas deputados. Deputados têm que estar preparados. Na discussão do Programa do Governo, para pedir tudo de colegas deputados. Se bem que, na discussão do Programa do Governo, o que eu levanto é a questão. O Governo tem que executar só o que é programado. Se que está programado, o Governo, o que a Polícia está? É que uma letra vai ter em pé, na hora que o deputado assim, na que período de hora nenhum, o período que a maioria deputada está por ir para ver. Vai ter que falar de colegas deputadas, tal, tal, tal. Se bem que, no Programa, a boa Polícia só pedir o que está dentro do Programa. Está programado. Porque, a seguir, ele é bem o orçamento, tudo o que é programado e tem que o orçamento não está bem aprovado aqui o orçamento. O Governo pode executar só o que é programado e o orçamento. Fora daquilo aí que eu posso fazer. Então, não tem que fiscalizar para o PES. Suma que não é falado, de 29 a 8 são três pontos. O Programa do Governo está aí aprovado. Segundo ponto, e tem a ver com a situação de Covid, que a alta comissária é bem e faz uma brilhante apresentação com algumas recomendações que o nosso jurídico me pensa aqui lá. E o terceiro ponto tem a ver com a situação política do país que debatido e tem um intenso e calorado debate ali que o público tem que assistir e levantar mangas situações de questão de falta de segurança e tudo me pensa porque o Governo tem a quinta representante que é o terceiro e que é o diretor gerado de assuntos parlamentares. Então, tem que tirar todas as anotações todo dia que a senção tem em terceiro para tirar todas as anotações para apresentar o Ministro da Presidência do Conselho e o Ministro cada dia que não vem e tem que fazer um resumo de tudo o que é papel do trabalho para o Governo e por isso é bem. O Ministro tem que estar assim. O Ministro pode bem. Aí tem ali quem que está representando e tem que tirar todas as anotações cada sexta-feira e tem que apresentar o relatório. E tem que entender como é que é o programa. E pode apresentá-lo de três em três dias, de dois em dois dias, mas que é normal cada sexta-feira e tem que fazer um resumo de tudo sem prevenir o briefing diário. Mas se tem urgência diariamente tem que fazer. Caso contrário, cada sexta-feira e tem que apresentar que é o resumo de tudo o que é discutido a nível do Parlamento. Para além daquilo, tem outros mecanismos que o governo pode ter acesso a outras informações. É mais ou menos o que é discutido. Quem pensou que o Parlamento está no bom caminho, tirando aquelas pequenas ditações que tem, que é normal, numa Assembleia tem esse, mas depois o órgão sai fora normalmente e tem tudo aquele ambiente familiar que está rodando tudo, deputados. Com exceção àqueles que estão fora, alguns russoeiros marginais que se acham a cobalhente da rede social, desculpa, não lhe dei adjetivos, porque não estou a cobalhente muito mais nas redes sociais, é também essa gente nas redes sociais. Deputado, aquele é esse papel. Bom, a mim não está a compreender, a mim não está a falar tudo, colega deputado. A mim, nenhum dia em Canabá respondia insultos, ameaças, difamações nas redes sociais. O que tinha até de emitir em júria. E júria, agora que vou adiante, vou contando. Ah, não tem a resposta. Agora, difamações, ameaças nas redes sociais, perfis falsos. Nunca te perdem com isto. Porque hoje é um co-de seguir a vida política, o necessário do servidor. O necessário imposto de gente. É claro, o gente tem que pressionar, o gente tem que chatear, porque é uma co-de é vida. O necessário servidor público. Então, tem que ser sujeito a todo tipo de crítica. Pois, embora ali na Guiné e tudo ultrapassar limites, mas não tenho que compreender nível de gente, é pá, não está para isto, capacidade de encaixar, que não tem. Eu tenho que se preparar para isto e estou com a andar. O que é que é importante? Para não dignificar para isto, para não dignificar nos filhos, para amanhã, mesmo não caber matar, para nos filhos, para o Diocomã, onde é que é na paz, ele está falando, o país era visto e foi aquilo. Cabral dá-se contribuição. Não, não está para dar uma contribuição. Agora, Cobamal, aqui outras coisas, é normal, e nós estamos preparados para isto. Muito obrigado, doutor Nelson. Outra questão que o ministro passou a chamar atenção, confrontado a nível de órgãos de comunicação concursial, é a relação de interesse e de interpretação e comunicação do presidente da República. Mas, se tem algum titular do ONU de soberania de Guiné, que foi vítima de júria, difamação, ameaças, mas tudo era sem exceção. Imagina, está no precipitado debate. E pensou como todo o guinense que está se metido de carne aos problemas da Guiné, que todo o goleiro é país, que me se dignidade é país. O presidente da República, o que é que fala? E de outra, que se influença, porque a mim foi de Interpol, é gabinete de Interpol hoje na Guiné, assim, no chão, quando eu chego para me enxer, eu falo de Interpol e estou falando de Alisson Moreira. porque eu não consegui instalar a gabinete de Interpol. E pôde aquilo, comecei a decidir a meter na política. Não é preciso de forma de formação capazes de ir na França. Mas aquilo é que é importante. O que é que é importante e como é? não entidades policiais, incluindo o Ministério Público, está com uma certa deficiência em termos de materiais. O presidente da República usa-se a influência e conseguia alguns dispositivos, porque tem manga de crimes cibernéticos, que não aconteceram capazes de descobrir. Mas é dispositivos que disse. E não pula disposição de entidades competentes para fazer trabalho. Está na fala da Polícia Judiciária na fala do Ministério Público. Bom, a gente ainda falou como violação de privacidade. Não, nunca cheguei ainda na que fase. Ou seja, não é entidades policiais, assim como o Ministério Público. De ora avante está equipado com dispositivos que não permitem a hora que é necessário e está utilizado para descobrir porque dante mesmo que necessário, tendo a utilização de entidade competente, não tem como fazer porque não está que falta de dispositivo. E a partir de hoje, não tem nem de dispositivo. Quando a disposição de entidade de Polícia Judiciária secretas e Ministério Público, ora que é necessário e tudo utilizado para poder ter elementos nos termos previstos na lei. Agora, dintes começar a presidência que pode fazer Guilherme, a presidência que pode Ranha, a presidência que pode equipa, o governo que pode equipa e serviços competentes de encaregue de investigação que dispositivos atopem. Muita pena que a gente para não Polícia Judiciária, para não Ministério Público, continue que é material arcaico. E pensa que não. Aquilo que o Presidente da República quer fazer, ETC, é na pula disposição desses serviços que, ora que é necessário para ir utilizados nos termos não utilizados. Agora, Dintes não antecipar debate, não é ETC para bater por seguida, não. ETC para dar o que Dintes, suma que está contindo tudo parte. Aliás, no Portugal, onde o Ministro apresenta, faz o que que são? Dintes tudo é profissional, ele é coba Dintes, ele é feito de tudo, ele é meiaçã, vida integrada, física de Dintes, ser familiares. E eles, os objetivos, vão pensar, bem-vindo, para quem quer, que tenha coragem, que tenha provas, para partir publicamente e para entender, batendo nas redes sociais. Não tem só que agrada esse esforço que não faz para a parte do Deputado Público e não só para o Governo também, para tudo interato, em especial deputado da Nação. Muito obrigado, doutor Nelson Moreira, deputado da Nação, vice-líder da bancada parlamentar do MADEM G15 e membro da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular. E faço um resumo geral do dia 29 de junho até 10 de julho. Mais uma vez, gente que está assistindo, não chega mais uma declaração, entrevista de Nelson Moreira, doutor Nelson Moreira. Muito obrigado, aqueles que estavam a seguir.